Assassin's Creed Origins nunca foi tão acessível, está disponível para a galera do Xbox, do PC e para a Playstation também está com precinho para lá de convidativo. Eu vou mostrar para vocês em detalhes as promoções envolvendo o game neste vídeo para que você não fique de fora e conheça majestosamente o antigo Egito. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como você está hoje? Tudo bem? Graças a Deus comigo está tudo jóia. Espero que com você também se tiver alguma coisa errada aí e que eu consiga levar para você uma energia boa, alegria de qualquer forma para que você fique bem. Como eu falei já no início desse vídeo, o tema ultimamente tem sido só Assassin's Creed Origins, porque o game, além de receber um patch para 60 FPS nos consoles da nova geração, aparentemente vai trazer conteúdo novo, o Ubisoft vai trazer conteúdo novo, igual nós já publicamos em vídeos aqui de rumores, supostos vazamentos e tal, sem contar que no dia 6 agora, de junho, o game entrou no Game Pass, permitindo que muita gente que ainda nem sequer tinha dado uma chance para o game conhecesse finalmente a aventura de Bayek e assim o início da Irmandade dos Assassinos do Egito. O game de longe é o meu favorito da franquia, eu falo para vocês sem medo de errar, gosto muito da temática, dos personagens, do protagonista, tudo o que acontece nele, né? E ver agora mais pessoas jogando, ver o game em alta de novo, está sendo muito satisfatório. Acontece que a galera, o pessoal que joga no Playstation, não tem Game Pass para poder estar baixando o jogo gratuitamente. No entanto, pessoal, o game está quase que de graça, está quase que de graça, precinho de café, tá ligado? E eu espero que mostrando para vocês, caso vocês tenham interesse, vocês possam adquirir também e receber do canal uma ajuda legal. Porque eu me lembro que quando eu comecei eu apanhei pra caramba, mas agora você não tem desculpas para se dar bem no game. Temos uma vasta coleção de vídeos que vai te auxiliar desde o básico ao mais complexo do game. Aqui nós estamos no Game Pass, na plataforma do Game Pass. Como eu falei para vocês, o game está aqui, ele foi disponibilizado. Se você entrar, já vai estar disponível para baixar, tanto para PC quanto para console. Se você tem Xbox, se você tem o Game Pass. Mano, xCloud está disponível. Mano, você pode jogar Assassin's Creed Origins até do seu celular, se você quiser. É só baixar. E no Playstation, Calil, como é que ele vai fazer? Seguinte. No Playstation, você pode adquirir o game com 85% de desconto. O game base, ele vai estar saindo para você hoje de R$200,00 por R$30,00. Ponto, velho, R$29,98. O jogo está muito barato. Se eu não estiver enganado, é a vez que o game ficou mais barato na plataforma. Obviamente, né? Pô, Xbox deu o game de graça para a galera? Pô, vamos fazer promoção aqui também, né? Pô, que isso, meu? E aí, como é que a galera da Sony fica sem jogar também? Então, por R$30,00, você pode comprar a versão base do game. Se você quiser, se você já tem a versão base, você quer a Season Pass do game para poder aproveitar os conteúdos extra, né? As DLCs e tal, que são bem legais nesse game. Por R$50,00, você compra. Ela é originalmente R$164,00. Agora, com 30%, perdão, com 70% de desconto, você pode levar por R$49,50, certo? Ah, Kalil, eu não tenho nenhum dos dois e quero a versão mais completa. Brother, olha só isso aqui. Se você já tem a Plus, ele sai para você com 40% de desconto. 50%, não, ele sai, desconto duplo, né? Você tem já o desconto aqui de 40%, mais o desconto da Playstation Plus, caso você assine. O jogo completíssimo, completíssimo, com todas as DLCs. A versão Assassin's Creed Origins Gold Edition está saindo por R$60,00. R$60,00 você leva todo o game, beleza? Tudo o que existe nele para você usufruir da história do bike, do início até o final, por R$60,00. As DLCs, elas são importantes? Para caramba! Principalmente a primeira. Mas se para você agora não é importante e tal, velho, por R$30,00, R$29,98, você leva a versão base. E na moral, só a versão base, para você fazer tudo, limpar o mapa, jogar despretensiosamente. Cara, você vai ter umas 150, 200 horas, velho. De boa, tranquilo, jogando, absorvendo as informações, fazendo farmzinho. Cara, você vai se divertir muito só com essa versão, tá? E eu aproveito para deixar aqui também a deixa. Para deixar a deixa é brabo, né? Para deixar aqui uma dica para vocês, que é o seguinte, na descrição desse vídeo, eu vou estar colocando uma playlist nova, só de dicas desse game, beleza? Eu criei uma playlist nova. Não, a playlist completa de Assassin's Creed Origins tem série, tem live, tem um monte de coisa, né? Então eu separei uma playlist só com dicas do game, para que você que já tem o game, que vá comprar, vá lá, dê uma olhada. Eu espero que você goste do conteúdo que nós preparamos e estamos preparando. Mano, tem conteúdo chegando aí de melhores armas de cada categoria, a melhor arma do jogo, o melhor traje, dica de farm já tem. Cara, dá uma espiada e depois você fala para mim, tá? O único lugar que aparentemente não está com promoção é realmente na própria plataforma da Ubisoft, que é a Ubisoft Store, né? O jogo, a base continua saindo por R$180, então não compensa comprar por aqui, irmão. Se você tem PC, velho, compra no... ou melhor, compra não, né? Assina, velho. Assina o Game Pass e joga lá, velho. Joga lá. Ah, meu, coisa mais de boa que tem. A versão tá... embora a versão do game não esteja completa no Game Pass, eles estão dando a Deluxe, que traz algumas coisas extras também, mas não tem as DLCs. Todavia, pô, pelo preço da assinatura, você jogar o game é muito mais válido do que você pagar R$179 aqui, né? Mesmo que você assine o Ubisoft Plus, eu acho que nesse momento ainda, pelo Game Pass, tá muito mais válido, né? Porque é uma gama enorme, muito maior de games que você vai ter acesso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de visitar a playlist Assassin's Creed Origins. Conheçam o nosso conteúdo, dá uma olhada e se aventure, se divirta, cara. Mano, deite e role, literalmente falando, nas areias do antigo... Antigo é sério, se tu ia falar, olha só. Do antigo Egito com o Baiacão, beleza? Comenta nesse vídeo o que você tá achando de tudo isso, da volta, né? De Origins aí, a vista de todo mundo e tal. Eu tô me deliciando, cara. Se você também, deixa seu comentário pra gente poder deixar aquele coraçãozinho e comentar no seu comentário, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, valeu! Tchau, 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 tchau.